Boa noite, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso de domingo. Hoje, eu e o Romulus Maia com duas visitas mais que ilustres. Temos aqui o ministro da Defesa Constitucional, Aldo Rebelo, que foi ministro durante o governo Dilma Rousseff e que firmou importantes acordos para a defesa nacional. Entre esses acordos, temos que citar a aquisição dos aviões caça Green PNG aqui da Suécia e, entre outras coisas, que vamos conversar com ele. Romulus, vamos conversar com o primeiro, dando o nosso convidado, obviamente, dando as boas-vindas. Ministro Aldo Rebelo, bem-vindo aqui ao Duplo Expresso, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Wellington Calazans, muito obrigado ao Romulus e muito obrigado também aos nossos telespectadores, é isso? É isso, telespectadores, exatamente. Muito obrigado à atenção de todos vocês. É um prazer todo o nosso tê-lo aqui com a gente. Romulus, boa noite. Frio aí também na Suíça, né, Romulus? Exatamente, Wellington. Estava já começando a primavera, mas parece que voltou uma frente fria vinda da Rússia. O pessoal está com tanto medo da Rússia. Veio frio, desabou, nevou na França, vai nevar aqui também. Pois é, hoje é dia de eleições na Rússia, a gente vai ter que falar sobre isso amanhã no Duplo Expresso. O Vladimir Putin parece que está levando uma vantagem muito grande por lá, mas esse é um assunto para amanhã, tá bom? Aqui no nosso programa, a partir das seis e trinta, a gente vai ter o Gessé Souza também conversando com a gente, mas a gente começa a nossa conversa com o ministro constitucional Aldo Rebelo, como eu anunciei há pouco. A primeira pergunta, ministro Aldo, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a intervenção federal, a presença do Exército nas ruas, cumprindo um papel que normalmente não é cumprido pelas Forças Armadas? A presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro, essa intervenção na segurança pública no Rio, ela pode ser vista em três dimensões, ou três aspectos distintos. Um, eu vejo como uma necessidade. Qual é a necessidade? A de reorganizar as forças de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, a polícia civil, a polícia militar, que chegaram num grau de ineficiência e de degradação muito elevados, e que, quem sabe, com o nível de organização e de capacitação das Forças Armadas, elas pudessem oferecer um trabalho de reorganização das forças de segurança no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que esse aspecto é o da necessidade. Qual é o segundo aspecto? É o do risco. E qual é o risco? O risco é das Forças Armadas não conseguirem alcançar esse objetivo, porque precisaria de um certo nível de cooperação, de cumplicidade entre corporações que são muito distantes, polícia militar e exército, polícia civil e polícia federal. Esse nível de cooperação é muito difícil, e daí o risco desse objetivo não ser alcançado. E a terceira dimensão é a do erro. E qual seria o erro? Empregar as Forças Armadas na repressão ao crime comum. Isso é a garantia do insucesso, é a garantia do fracasso, porque as Forças Armadas não são instituições aptas, não têm cultura, não têm capacitação para a repressão do crime comum. Tentar empregá-la na repressão ao crime comum é a garantia do fracasso. O crime comum é área de atuação de polícia militar, de polícia civil, elas que têm inteligência, capacidade, informação e cultura de repressão ao crime comum. Então, eu acho que é uma atividade de muito risco para as Forças Armadas, embora eu torça para que elas tenham êxito, porque elas não escolheram essa missão. Essa missão foi imposta às Forças Armadas no Brasil. Ok, muito obrigado pela primeira resposta. Agora, Rômulo Zmaia, a sua pergunta. Olha o microfone aí, Rômulo. É verdade. Ministro, o senhor sempre foi alguém identificado com a defesa da soberania brasileira. Inclusive, enquanto o senhor esteve à frente do Ministério da Defesa, o senhor deu sequência ao maior investimento de que nós nos recordemos, que é a aquisição lá do programa FX dos caças do Gripen junto à Suécia. Como o senhor, que é alguém tão ligado à defesa da soberania brasileira, enxerga a entrega da Embraer, que ia receber tecnologia, transferência de tecnologia dos caças, e agora o mais recente ataque à soberania, que é a entrega do espaço aéreo brasileiro também? Olha, eu acompanhei o projeto, a FX, da aquisição dos caças desde o seu início, que eu sempre integrei na Câmara dos Deputados a Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Então, eu acompanhei isso de perto e desde o início. Nós tínhamos amplas possibilidades de realizar esse acordo de aquisição dos caças. E todos tinham caças de excelente qualidade. Os americanos tinham caças muito bons, da Boeing. Os franceses tinham também os Rafales, caças também excepcionais. Os russos tinham o Sukhoi e os MiGs, também excepcionais. E por que nós fizemos o acordo com a Suécia, que foi o acordo preferido pela Força Aérea Brasileira? Porque nós tínhamos com a Suécia uma espécie de paridade. Ou seja, a Suécia precisava do acordo com o Brasil, não apenas para a aquisição dos caças. A Suécia poderia fazer com o Brasil o acordo de transferência de tecnologia, como nós fizemos, iniciar a construção dos caças na Suécia, que eu visitei com a presidente Dilma. Nós fomos ao local onde esses primeiros caças estão sendo fabricados. Depois, esses caças iam ser fabricados no Brasil, em Gavião Peixoto, ali perto de Araraquara. A transferência de tecnologia era uma coisa garantida. Os suecos tinham o conforto de nós termos uma empresa de ponta na área de aviação, que é a Embraer. Então, nós fizemos um acordo com a Suécia, porque nós faríamos os investimentos não só para a construção dos caças, mas o outro, talvez o mais importante, que é o investimento em inovação. Você ter uma equipe permanente de engenheiros para manter no estado da arte os nossos caças, porque você sabe que isso tem, todo ano, a cada grupo de anos, tem uma geração de caças que você precisa atualizar e aperfeiçoar. Senão você não tem um caça apto para exercer as funções de defesa. Você pode ter um caça de treinamento, um caça de brinquedo, mas se for para combate, você tem que manter o estado da arte e isso é um projeto do Brasil e Suécia. Chegamos até, quando eu estava no Ministério da Defesa, a cogitar da possibilidade de ampliar esse acordo com a Índia, porque a Índia comprou caças russos, comprou franceses, mas a Índia também tinha interesse em um projeto que desse a ela mais independência e nós achamos que talvez a Índia pudesse. Eu cheguei a fazer gestões junto ao governo da Índia, junto ao governo sueco, para ampliar esse acordo de cooperação também. Então, é um projeto ousado, é um projeto ambicioso, é um projeto importante para o Brasil. Talvez a França, os Estados Unidos, a Rússia possam fazer por conta própria. O Brasil e a Suécia, fazendo juntos, fazem muito melhor. Eu não conheço, porque também não foi revelado, qual é o teor do acordo da Embraer com a Boeing. Eu sei que, pelos jornais, eu vi que isso causou um certo receio, uma certa preocupação na Suécia, porque a Embraer é parte do acordo com a Suécia para a construção do Gripen. E isso tem segredo de tecnologia, segredo de engenharia, de construção aeronáutica e segredo militar. Então, essa preocupação ficou patente. É também a minha preocupação, como brasileiro, como ex-ministro da Defesa, mas eu não tenho informações sobre que tipo de acordo está sendo feito. Se é apenas um acordo comercial para a fabricação de aviões civis, de que porte, eu, sinceramente, não tenho essa informação. Só vi que isso veio depois de um acordo da Bombardier canadense com os... não sei se foi com os americanos ou com os franceses, foi com os europeus. Com a Airbus. Foi com os europeus. Com a Airbus. Então, eu preciso saber direito o que é. Eu acho que o Brasil deve proteger uma empresa estratégica, como a Embraer. É o único setor da economia nacional de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário. A indústria brasileira é deficitária diante do mundo. Toda a nossa indústria, toda a nossa cadeia de alta tecnologia é deficitária. O Brasil é um país em processo de desindustrialização crescente. É uma coisa trágica. É uma tragédia. Quando eu fui ministro da ciência e tecnologia, eu vi de perto porque fiz um levantamento sobre o impacto da ciência, da tecnologia e da inovação no mundo do trabalho, ou seja, no emprego e na economia. A indústria está perdendo o emprego de alta tecnologia e, naturalmente, numa empresa como a Embraer, que é a única de alta tecnologia tecnologia superavitária no Brasil, isso é de alta sensibilidade e fundamentalmente a tecnologia, é de alta tecnologia numa área de grande sensibilidade, que é a área de defesa. Ministro Aldo Rebelo, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia que no mundo inteiro, nos países desenvolvidos e até em países menos desenvolvidos, há um papel decisivo das Forças Armadas na pesquisa científica e também na indústria pesada. No Brasil, nós não vemos isso de uma forma intensiva. Praticamente, ela não existe. Hoje, temos visto, como falamos há pouco sobre a intervenção federal, a redução do papel das Forças Armadas. Qual a sua avaliação? O que é que falta para o Brasil e para as próprias Forças Armadas perceberem que o papel dessa instituição transcende a questão de segurança, de fronteiras e o uso de armas contra civis, por exemplo, como temos visto recentemente? Vamos por etapa. Primeiro, a agenda de defesa é decisiva para qualquer país do mundo e, principalmente, para um país do porte do Brasil. Política de defesa é consequência, primeiro, de escolhas. São dois elementos que compõem a política de defesa de um país. O primeiro elemento é o da escolha. Você escolhe se quer ter uma marinha que opera em alto mar com porta-aviões ou se quer ter uma marinha que opera defensivamente com submarinos, por exemplo. Você pode fazer a opção, como nós fizemos, pelo acordo para fabricar o caça com a Suécia. Poderíamos ter adquirido o caça dos russos ou dos americanos ou dos russos ou dos americanos. Fizemos com os suecos. Mas a outra política, ou seja, o outro elemento... Tem um travamento aí... É limão do país, a dimensão do país. Nós somos um país com 17 mil quilômetros de fronteira. Nós temos com a Bolívia uma fronteira maior do que os Estados Unidos têm com todo o México. Toda a fronteira americana sul, que é com o México, é menor do que a fronteira do Brasil com a Bolívia. Os americanos têm 3 mil quilômetros de fronteira com o México, nós temos 3 mil e 400 quilômetros de fronteira só com a Bolívia. 17 mil quilômetros de fronteira com 10 vizinhos diferentes. Isso você não escolhe. Isso é o destino. Isso a natureza, a geopolítica, a geografia foi que lhe destinou. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados em terra e mais 4 milhões de quilômetros quadrados para vigiar em mar e para fazer vigilância aérea no litoral. São as nossas águas jurisdicionais. São 4 milhões de quilômetros. É uma Amazônia azul, uma Amazônia no mar. Então nós temos essa responsabilidade. Acontece que a nossa defesa, a nossa agenda de defesa é negligenciada à esquerda e negligenciada à direita. Por razões muito claras. A direita negligencia a agenda de defesa porque as forças armadas são alvo da desconfiança de uma doença considerada grave que é o nacionalismo. Então, como são nacionalistas, são negligenciadas pela direita. E como foram parte ou personagens do golpe de 64, que foi essencialmente um golpe civil, esse golpe foi feito por empresários, pela classe média, pela CNBB, pela embaixada americana, os militares foram os últimos a entrar, mas também são os últimos a sair. Até hoje estão lá. A Comissão da Verdade não foi atrás de um padre, de um bispo, porque a CNBB apoiou o golpe, não foi atrás de um diplomata porque o golpe foi urdido também com o apoio dos americanos, não foi atrás de um empresário, não foi atrás da classe média, foi atrás dos militares. Então, a esquerda negligencia porque tem essa desconfiança e essa diferença com os militares. O resultado, isso é um grave prejuízo para o Brasil. A instituição fundadora da nossa nacionalidade, que são as forças armadas, consideradas como o exército fundado nos Guararapes em 19 de abril de 1648, na Batalha dos Guararapes que expulsou os holandeses, esse exército que combateu na independência do Brasil, esse exército que teve um papel heróico na guerra do Paraguai, esse exército que combateu o nazismo, esse exército hoje é negligenciado. O que eu digo é que as forças armadas são instituições com uma dupla missão no Brasil. A defesa nacional e a construção do Brasil. A construção material e a construção espiritual, a construção dos valores, do patriotismo, da fraternidade, do amor aos pobres, aos ribeirinhos, aos indígenas, aos sertanejos com as operações que distribuem água no sertão. Essas forças armadas precisam ser valorizadas. Elas têm erros, têm defeitos, têm. Muito menores do que a maioria das instituições civis, diga-se de passagem. Mas, infelizmente, são negligenciadas. Elas são uma espécie de poste piranga da nação. Qualquer coisa nas forças armadas. Distribuir água para os sertaneiros nas forças armadas. Socorrer os índios nas forças armadas. Fazer a defesa cibernética, forças armadas. Fazer o projeto nuclear, forças armadas. Fazer o Instituto de Alta Tecnologia, como o ITA, o CTA. Fazer o avião brasileiro, forças armadas. Eles criaram, inclusive, o CNPq. Foi um almirante, o almirante Álvaro Alberto, fundador do CNPq. Então, é preciso que essa instituição seja valorizada. Que a agenda dela seja valorizada. Que ela tenha recursos para continuar a sua dupla missão. De construir o Brasil e de defender o Brasil. É isso que eu acho. Estamos apresentando aqui o programa Duplo Expresso de domingo. Você está acompanhando a entrevista exclusiva com o Ministro Constitucional da Defesa, Aldo Rebelo. Agora, Rômulo, a última pergunta, já que o nosso convidado tem um compromisso a pouco. Tá bom? Em instantes. Rômulo. Ministro, a sua resposta deixa perfeita para a pergunta seguinte, que nós gostaríamos de fazer, que é essa aqui. O senhor é, como nós vemos, um dos maiores exemplos de um quadro da esquerda que tem uma ótima interlocução com as Forças Armadas. No entanto, infelizmente, o senhor é uma exceção. Há essas desconfianças mútuas entre a esquerda e as Forças Armadas e elas voltaram a ficar em evidência com a intervenção no Rio de Janeiro. Mas antes da instalação da Comissão da Verdade e a da publicação de um documento do PT avaliando que o partido deveria ter mexido no currículo de formação da oficialidade nos critérios para promoção, isso já havia causado um grande estranhamento entre as esquerdas e as Forças Armadas. A desconfiança nas Forças Armadas com relação à esquerda foi reavivada com esses dois eventos, a Comissão da Verdade e esse documento do PT dizendo que o partido errou ao não intervir nas Forças Armadas. Isso, apesar de ter sido o governo do PT, o governo popular, capitaneado pelo PT, mas do qual também participou o PCdoB, o PSB, ao qual o senhor é afiliado hoje em dia, ter sido esse governo que viabilizou os maiores projetos que estavam aí há anos pendentes dos militares. A questão do KSF-X, no qual o senhor se envolveu diretamente, a questão do ProSub, do Submarino Nuclear, o apoio continuado lá ao lançamento do veículo lançador de satélite, o VSL lá na base de Alcântara. Como que nós podemos fazer, ministro, para dirimir ou resolver essa questão que é quase estrutural da desconfiança entre a esquerda e as Forças Armadas? Porque nós sabemos que é só a inteligência das Forças Armadas que pode evitar, o senhor falava aí de ataques cibernéticos, só as Forças Armadas podem evitar que a democracia caia vítima de um novo ataque, de um novo ataque numa guerra híbrida. Não adianta nada que os Forços Populares voltarem ao poder, se mais uma vez, como aconteceu com o governo do qual o senhor fazia parte, ele for vítima sem nenhuma defesa, sem nenhuma proteção de um novo ataque híbrido. Como resolver essa questão da desconfiança mútua entre as Forças Armadas e a esquerda, ministro? Em primeiro lugar, reconhecer que os governos do PT e os governos, que não foram governos do PT, foram governos de alianças amplas, o governo era um governo que tinha o presidente Lula que era do PT, mas tinha o Zé Alencar, que era um nacionalista, que era do PR e depois mudou para o PRB, tinham outros ministros que não eram petistas e que eram patriotas nacionalistas, então era um governo amplo, era um governo que valorizou a questão da defesa e acho que isso é preciso reconhecer e deixar claro. Muito mais do que os governos do PSDB, muito mais, valorizou a agenda de defesa. A segunda questão é que essa desconfiança não existe por acaso, ela existe por quê? Por parte da esquerda, há a ideia e o sentimento de que em parte importante das Forças Armadas há um sentimento anti-esquerda, que isso vem de 64. E acho que isso também não é uma invenção. Isso, lamentavelmente, é verdade e isso precisa acabar. A outra coisa é que nas Forças Armadas há também a percepção de que existe, em setores da esquerda, uma certa atitude revanchista em relação às Forças Armadas. Isso também é verdade. Agora, o seguinte, vai mexer no currículo das Forças Armadas? Claro que o currículo das Forças Armadas não pode ser uma coisa eterna, você não pode ter o currículo de 1822. Agora vai mexer para quê? Para ampliar o grau de identidade das escolas, das Forças Armadas, dos colégios militares, das academias militares, com o interesse nacional? Ou é para incluir uma agenda identitária, uma agenda multiculturalista, como parte da esquerda defende no currículo das Forças Armadas? Se for isso, eles têm toda a razão em não aceitar. E eu desconfio que uma parte da esquerda, não só do PT, de toda a esquerda, deseja introduzir, não só nas escolas do Brasil, mas dentro das escolas militares, esse currículo do identitarismo, essa renúncia à questão nacional, que uma parte da esquerda, infelizmente, abdicou da visão nacional, abdicou do nacionalismo, abdicou do patriotismo, abraçou uma agenda identitária e multiculturalista, que tira as forças sociais mais avançadas da luta em defesa da pátria, tá certo? E vai atrás das identidades biológicas, como se isso fosse a agenda do momento. Então, se for para introduzir essa agenda, de fato é inaceitável. A agenda das Forças Armadas não pode ser recém desse currículo, ou dessa agenda de identitarismo e de multiculturalismo, que infelizmente uma parte da esquerda abraçou. É isso que eu acho. Muito obrigado, ministro Aldo Rebelo, por esta importante entrevista aqui ao Duplo Express. As portas estão abertas para que em outros momentos possamos ter mais tempo, inclusive. Porque começamos hoje a entrevista. Vamos programar uma próxima entrevista. Estou à disposição dos amigos. Disponho e desculpe se hoje o tempo foi exíguo, mas eu também não quero atrapalhar a próxima entrevista do meu amigo e querido professor Jessé Souza.